Por uma desilusão, abandonei o meu Jesus E numa aventura, eu decidi me afastar Conselhos eu não quis ouvir, estava livre pra sair E minha própria vida controlar Seguir os meus caminhos, coloridos ao olhar E me envolver com tudo que se possa imaginar Até sentir o peso desta minha decisão Até cair no fundo dessa minha transgressão Mas foi no fim do meu caminho que a graça me almoçou E o meu calaforso escuro se iluminou Fui admitido, de volta recebido Na casa de onde outrora eu quis um dia desprezar Hoje abre a minha boca pra falar desse amor Que com sacrifício e sangue me salvou Me perdoou A nova vida concedida então pela fé Aquele que a si mesmo se entregou O meu calaforso escuro Por uma desilusão Por uma desilusão, abandonei o meu Jesus E numa aventura, eu decidi me afastar O meu calaforso escuro Conselhos eu não quis ouvir Estava livre pra sair E minha própria vida controlar Seguir os meus caminhos, coloridos ao olhar E me envolver E me envolver com tudo Que se possa imaginar Até sentir o peso Desta minha decisão Até cair no fundo Dessa minha transgressão Mas foi no fim do meu caminho Que a graça me alcançou E no meu calaforso escuro Se iluminou Fui admitido De volta recebido Na casa de onde outrora Eu quis um dia desprezar Hoje abra minha boca Pra falar desse amor Que com sacrifício e sangue Me salvou Me perdoou Uma nova vida concedida então Pela fé Pela fé Naquele que a si mesmo Se entregou Se entregou Por mim Por mim Por mim Pode chegar Por minha boca Pra falar Pela fé Pela fé Eu vivo agora Eu vivo agora em Cristo Que morreu Por mim Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé